Conhecido e respeitado Montando o posto selvagem Já foi um peão estradeiro Seus transportes de banhada foram aos poucos se acabando Com a marcha do progresso pouco a pouco dominando Sua vida de peão obrigado foi deixando Não tem boiada na estrada Nem poeira levantada Não tem gritos de peonada Nem verrando e repicando Dos companheiros que tinha muitos você já perdeu Uns deixaram a profissão outros já estão com Deus Você também tem saudade das moças que conheceu Quantas vinham à janela Lembra como eram belas Eu sei que de uma delas Você nunca se esqueceu Eu sei que de uma delas Quer sair de qualquer jeito Por tudo que já tem feito Sente a saudade marcante Sua vida é muito dura de peão Sem troféu, sem medalha e sem glória Boiadeiro Boiadeiro nesses versos eu contei Pequeninos pedaços de sua história Velho peão Velho peão levante o corpo Argado ao peso dos anos Escute ao longe no tempo Um berrante repicando Lembrando os ossos latidos Lembrando os ossos latidos Do seu cachorro canteiro Que nas horas mais amargas Foi seu melhor companheiro Boiadeiro Boiadeiro que já fez O que peão de hoje não faz Mesmo sendo bom delida Deixou muita reis pra trás Vem usando o seu laço Não se juntarão jamais Peão não fique aborrecido Os bois que aqui eu digo São os seus anos vividos Que não voltam nunca mais